Falando em trânsito, gente, atenção, a partir do dia 1º de maio, agora começa a valer o calendário de licenciamento 2022 para veículos com placas final 1 e 2 aqui em Mato Grosso do Sul. A gente confere o calendário completo agora na reportagem do Flávio Veras. O valor do licenciamento é o mesmo para todos os tipos de veículos. O valor cobrado será de R$ 205,34. Segundo o Detran, em Três Lagoas, 18 mil proprietários deverão colocar o tributo em dia. Ainda conforme o órgão, o licenciamento é uma autorização para que os veículos possam continuar a trafegar pelas ruas e estradas do estado. Seu porte é obrigatório e deverá ser apresentado à autoridade de trânsito sempre que solicitado. Desde o ano passado, para a comodidade e segurança dos condutores, o documento pode ser apresentado em seu formato digital pelo CDT, Carteira Digital de Trânsito. O taxista Douglas Ferreira afirmou que, apesar do acúmulo de contas do início do ano, decidiu se antecipar e já fez a regularização do seu automóvel. No começo de ano, como meu final 1, já é um pouco mais... tem que se preparar, né? Porque vem várias coisas no começo do ano aí. Mas eu preparei sim, que a gente tem todo o pedido de licenção antes, né? IPVA, com o governo, para poder fazer licenciamento do veículo. Segundo a gerente regional do Detran de Mato Grosso do Sul, Manuela Saab, apesar da alta inflação e a crise financeira que o país atravessa devido à pandemia da Covid-19, os motoristas não estão deixando de regularizar seus veículos. Além disso, ela ainda detalha algumas isenções que podem ser requeridas pelos proprietários. Ao contrário do que parece, as pessoas estão mais preocupadas em deixar a documentação dos seus veículos em dia neste ano. Lembrando também que no início de 2022, nós tivemos a lei da anistia, na qual beneficiou o proprietário de moto de até 162 cilindradas. Então, vale ressaltar que essa lei ainda está em vigor. Então, você que tem uma moto de até 162 cilindradas, pode procurar uma agência, quitar os seus débitos deste ano e assim a sua dívida será perdoada. A data de vencimento de cada documento varia de acordo com o dígito final da placa do veículo. O motorista que for flagrado, circulando com automóvel não licenciado, comete infração gravíssima, de acordo com o Código Nacional de Trânsito Brasileiro. O proprietário que for abordado numa fiscalização e tiver com seu documento em atraso, sofrerá uma sanção de multa e o veículo será apreendido. Em caso de flagrante, essa multa é no valor de R$ 293,47. Para não cair em uma fiscalização, fique atento ao calendário. No próximo mês, vence as placas com finais 1 e 2. Em junho, 3 e 4. Em julho, 5 e 6. Agosto, 7 e 8. Setembro, 9. E em outubro, final zero. Enyação Brasileiro